Eram mais de 13 mil metros quadrados de uma fábrica de materiais esportivos. Nesse mesmo espaço, já era possível vislumbrar uma história diferente. Seriam os mesmos 13 mil metros que acomodariam mais de 2 mil posições, dezenas de áreas especiais. Tudo isso construído em apenas 4 meses para concretizar um sonho. Ter um maior canal de atendimento e vendas remoto do grupo. A Toquefile entendeu que o antigo galpão em Novo Hamburgo poderia ser a nova casa da empresa. E olha, que casa! Aliás, mais parecia um país. Tanto que os ambientes de tão grandes se transformaram em regiões, cada uma com características próprias escolhidas pelos colaboradores. Eles, sempre tão acostumados a falar, foram verdadeiramente ouvidos. deram um novo nome para o espaço, Conexão Brasil. E mais do que isso, participaram ativamente de importantes decisões e são os grandes protagonistas dessa nova jornada. Uma jornada mais humana, mais tecnológica, mais moderna, mais conectada e muito, muito mais inspiradora. e o movimento de base coffee. A Toquefile E a Toquefile Obrigado.